Olá, meu nome é Maura, eu faço parte da Comissão Central Organizadora do processo de consulta do novo reitor ou reitora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Vocês receberam um e-mail com um link onde consta uma lista com o nome e o local de votação. Caso vocês não tenham recebido o e-mail ou caso nessa lista não conste o nome nem local de votação, favor acessar a página da PUC no www.pucsp.br barra consulta 2024. Obrigada.